Eu sou artista Eu sou artista Em cena Vou buscar o meu lugar Abre-se as cortinas O grande espetáculo vai começar Artistas na boca de cena E toda a plateia Aquele lá Uma confusão De sentimentos Pelo palco da levo Aquele lá Homem é de aderrar De suíço e prazer Encanto, magia, improvisação Quem será Emoção O que virá O que virá Quem vai revelar O próximo ato Quem pode prever Quem clama Suspense no ar Tudo pode acontecer A luz Reflexe da alma É pura que a calma Ficou na lembrança Nas mãos Alegria que embala Um sonido de criança Imortal É no dia É no dia que vai brilhar O dia do carnaval Vai O nosso orquestra Vai funcionar Vai meu balcão Cruzar o céu Do imenso azul Ao branco O cenário O meu papel No palco do samba Eu sou artista E faço o meu povo sonhar Eu sou Adão Eu sou O pobre Santista Em cena Vou buscar o meu lugar Abre-se as cortinas Abre-se as cortinas O grande espetáculo vai começar Artistas Na boca de cena E toda a plateia Aderirá Uma conclusão De desistimento De chum A bateria A desfilar Comédia Delar de sorriso E prazer Encanto Magia Implementação Tem cena E emoção O que virá O que virá Quem vai revelar O próximo ato Quem pode prever Entrando Suspente no ar Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer O que virá O que virá Quem vai revelar O próximo ato Quem pode prever Entrando Suspente no ar Tudo pode acontecer A luz A luz A luz A luz A luz Repete da alma A luz 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 Lugar no lugar, deixa o povo aplaudir, o arranco do engenho de dentro.